Oi galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou na pousada Ponta de Areia. Aqui tem muita gente bonita, então vamos começar com elas? Aqui são elas. Oi, tudo bom? Como é que vai? É isso aí, aqui é ótimo, tudo verde. Essa plantinha aqui cheia de frutas. Ai gente, venha pra cá, venha turista. Oi Edna, como é que vai você? Tudo bom? Aqui é a cozinha, então. Vamos lá gente. Vou filmando tudo. Deixa eu começar com aqui na cozinha. Essa pousada linda e maravilhosa. Aqui, essa moça aqui é a dona da pousada. Pensa em uma pessoa maravilhosa, é ela. Olha gente, ela é muito top, entendeu? Aquela cozinha só faz coisa gostosa. Ah Cintia, vou dar uma saída, daqui a pouco eu volto. Vou pra rua. Vou ganhar a rua agora, né? Aqui tem um bichinho bonitinho. E estou indo, né? Café da manhã. Bom dia, gente. Essa aqui é a praia, gente. Está vendo ali? Posada. Ponta de Areia. Hoje é o dia. Aqui está Duas Misses, querendo ir para a praia. Tudo bom, né? E vamos lá. Bora Edna! Olha a praia. Gente, isso aqui é tudo de bom. Olha lá a pousada, ó. Tudo de bom. Entendeu? Pousada do maluco, amigo meu. Praia de Ponta de Areia. Coqueiros, né? Foi aqui que eu nasci, gente, ó. Eu nasci aqui, né? Itaparica, viu? Dá uma curtida, dá um like aí, ó. Enseada de Amoreiras. Condomínio, ó. Né? As casarões aqui, né? Tudo casarões. Aqui, ó. Tá a irmã Edna ali. Lancha. Aí eu vou fazer uma coisa com vocês aqui. Olha, gente. Vamos descer aqui. Aqui eu mergulho, gente. Pra quem não sabe. Meu nome é Eremita. Visita o meu canal. Dá uma curtida. Lá no meu canal. Aqui, gente. Quando a praia que é restaurante, ó. Mas tá fechado hoje. Aqui. Por enquanto. Daqui a pouco o negócio começa. Aqui, ó. Descendo aqui, ó. Galera do YouTube, vem pra cá. Vem aqui, ó. Pega o ferribote ali, ó. São Joaquim Salvador, que é do lado de lá, viu? Venha pra cá. Aqui, ó. Pense aí. Olha pra isso tudo. O nome disso aqui é tudo. Aqui, ó, gente, ó. Pense aí. Tudo de bom, ó. Vem cá, irmã. Olha aqui, ó. Do lado de lá tá Moreiras, né? Ali tá o restaurante O Crustácio. Restaurante Raio de Sol, né? A praia aqui é morna. Olha ali aqui, ó. Como é, gente, ó. Bem macia, bem fininha. Tem criança na praia. Isso tudo aqui, ó. A casa dos meus parentes é por aquela parte de lá. Tá vendo onde tá aqueles restaurantes? Né? Bora andar aqui rápido, Bedina. Eu vou gravando. Aqui tem a Baiana do Acarajé, né? Aqui tem farmácia, aqui tem tudo. Não se preocupe com essas coisas, não. Ali é a ilha de Ponta de Nossa Senhora. A pessoa pode ir pra lá também. Os veranistas aqui tomando banho de mar. Né? Eu considero a melhor praia daqui da ilha, né?